A Câmara Municipal de Espinho e o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro proveram uma mostra de cultura chinesa, realizada no âmbito do projeto de ensino de mandarim nas escolas do ensino básico de Espinho. O evento, subordinado ao tema Festival do Barco Dragão, teve lugar no Parque João de Deus e no Largo Doutor. José Oliveira Salvador na manhã do passado, dia 11 de junho. Com um conjunto extenso de atividades, desde o recorte do papel, pintura de sopro e de máscaras chinesas, caligrafia, passando pela cerimónia do chá e degustação da gastronomia chinesa, ou a possibilidade de conhecer o vestuário e jogos tradicionais chineses, as crianças presentes tiveram oportunidade de assistir e vivenciar a cultura e costumes deste povo. Paralelamente, foram apresentadas demonstrações de artes marciais e a tradicional dança do dragão e leão que proporcionaram uma aproximação a estas tradições milenares. O objetivo da iniciativa foi recriar o Festival do Barco Dragão, potenciando o conhecimento da história e tradição associada a esta festividade milenar da cultura chinesa. Esta iniciativa cultural assume extrema importância, constituindo-se uma excelente oportunidade para realizar uma reflexão sobre as diferenças entre as culturas portuguesas e chinesas e estabelecer paralelos entre as tradições e costumes. Legenda Adriana Zanotto